Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Prison Architect E bom galera, olha quantos prisioneiros a gente tem Meu Deus, aconteceu altas coisas aqui E eu já comprei o novo terreno, já criei alguns projetos que a gente vai fazer Eu ainda tô sem ideia do que exatamente a gente vai fazer aqui nesse novo projeto A única coisa que eu sei é que eu vou precisar de muito dinheiro mesmo Ah Chico, mas seu dinheiro tá negativo, por que meu dinheiro tá negativo? Eu pausei o jogo e vou iniciar aqui a construção de mais umas duas, dois blocos de prisão Então basicamente eles estão construindo tudo Vai demorar um pouquinho pra gente construir aqui, deixa eu deixar assim Ó, pra vocês verem aqui já tá tudo pronto, só vai faltar a porta E sim, a gente vai investir um dinheiro Mas olha só quantos prisioneiros vão entrar daqui a pouquinho É, eu vou deixar entrar aqui, próxima admissão vai estar 85 prisioneiros Eu vou ganhar 27.300 Aconteceu uma mega treta no pátio que morreu 15 prisioneiros, galera Eu tive que usar a força máxima, chamei SWAT E também teve um evento que pegou fogo Ah Chico, mas por que você não gravou? É porque galera, eu tava criando aqui Eu prefiro, eu prefiro agilizar a série, né Porque vocês querem um escape mod e não só por isso Mas porque eu também quero ter uma prisão bem grande Entrou aí os 27 mil, ou 27 mil prisioneiros não, é doido Entrou os 85 prisioneiros agora na nossa prisão, galera Olha que bacana Então a gente vai esperar que eles entrarem Vai entrar, vai chegar um monte de carro aí Tá chegando agora as cargas É muita carga porque eu tô construindo muita coisa Então tá chegando muita coisa mesmo Agora os prisioneiros vão ter que esperar um pouquinho Até o fluxo diminuir Um carro funébre Ah, o carro funébre é pra levar os corpos Pessoas mortas da chacina Das 3h45, brincadeira Mas aqui tava lotado, não tinha nem mesa mais, cara Pra colocar os caras mortos Aí virou uma bagaceira, se vocês não tá ligado Então assim, galera, o que a gente vai fazer hoje 6 mil por bônus de liberdade antecipada Eu vou falar um pouco sobre o meu novo projeto Basicamente eu dei um espelho aqui Espelho, vocês vão entender o porquê eu digo espelho Eu copiei o que tem aqui pra cá Então aqui vai ter mais 3 blocos Aqui vai ter mais 2 blocos Aí aqui vai ter mais uma cela de solitárias Por quê? Conforme vai aumentar na prisão É bom a gente ter mais solitárias Então eu vou copiar exatamente esse bloco Então eu copiei esse bloco, esse bloco, esse bloco Então a gente tem aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos a mais E aqui o que são essas salinhas? Essas salinhas são salinhas igual a essa de audiência 7 por 7 Na verdade o que daria pra fazer é menor Só que eu tô com medo de fazer essa sala E não dá certo Deixa eu ver qual que é o tamanho da sala de uma audiência Pra gente ter uma noção melhor A sala de audiência tem que ser 5 por 5 Então basicamente ela tem que ser 5 por 5 Então ela pode ser um pouco menor Eu acho que 5 por 5 é o total de 6 por 6 Deixa eu ver aqui 4 por 4 Opa, eu acho que eu fiz errado É, é, eu vou, se ela é familiar Eu vou estracar a cela familiar desse jeito Tá, então ela tem que ser 5 por 5 Então ela vai ter que ser 6 por 6 Basicamente é assim que funciona Pelo menos pelo que eu sei é Então ela vai ter que ser assim, ó 6 por 6 Não, mas ali dentro vai ficar menor Dentro vai dar 4 por 4 Aí então tá certo Porque assim vai dar 5 por 5 Aí então ela tem que ser 7 por 7 Tá certinho? Porque assim, ó Aqui dentro ela tem que dar 5 por 5 Então aqui dentro tem espaço de 5 por 5 Então tá certinho É, eu pensei até em puxar mais uma aqui Entendeu? Tipo, só pra fechar aqui Um pavilhão inteiro de cela de audiência Parece até umas celas, né? Mas não é Aí, o que que eu fiz aqui nesse canto? Eu criei, é, celas luxuosas Porém, as celas luxuosas São totalmente restritas para apenas custódia E eu peguei mais prisioneiros Parecem nossos informantes Então, se acontecer alguma treta As gangues estiverem muito revoltadas Eu vou tentar descobrir o que que é que tá acontecendo Só quero saber porque que meu dinheiro tá baixando Tanto que eu tô recebendo por dia O que que eu tô tentando com gasto aqui, meu parceiro? Toda hora tem um maluco que tá morto ou apanhando, né? Eu tô vendo isso faz tempo As cestas de lavanderia não podem ser descarregadas A lavanderia pode ser muito pequena para demora Tá, eu vou precisar aumentar minha lavanderia Deixa eu ver aqui o que a gente vai precisar pra fazer na lavanderia A gente tem que ter uma... Como é que é? A gente vai precisar de... Como é que é o nome disso aqui? Eu acho que é uma lavadora Lavadora de roupas Uma, duas, três, quatro, cinco Beleza E uma coisa que eu tenho que ficar de olho também É que eles não tão trabalhando mais tanto Pelo menos não tô vendo mais eles trabalhando, cara Antigamente eles trabalhavam bastante E três lavadoras de roupa com uma prisão inteira Tá foda mesmo, né, cara? A gente precisa de mais E daí a gente vai fazer aqui, galera Um novo pátio Sim, o pátio vai ser esticadão assim mesmo Eu até posso diminuir um pouquinho isso aqui Porque eu não quero que ele seja... Deixa eu ser tão... Aqui, não precisa ter tanto espaço não Aqui é só... Aqui é pra deixar só dois Beleza Então aqui vai ter um outro pátio Aí eu vou dividir o pátio de segurança mínima Com o pátio de segurança máxima Eu não sei se esse aqui vai ser o de segurança máxima Talvez esse aqui eu vou deixar de ser o de segurança máxima Vai ser maior Eu até posso deixar menor Mas não teve de necessidade, beleza? Então aqui eu ainda não sei o que eu vou fazer A única coisa que eu sei é que Eu vou puxar o muro E a gente vai tentar fechar a bagaça Pior que eu fiz aqui agora Eu não sei mais, cara Não sei se vai passar um muro aqui Eu não sei o que eu faço, cara Eu acho que vai deixar assim, já era Cadê os prisioneiros? Já chegou os prisioneiros? Não chegou, né? Ó os caras indo embora Os caras mortos, velho É muito engraçado Quando você vê os caras mortos indo embora, velho É muito engraçado Tá, a gente tá precisando de dinheiro aqui Precisa de água Precisa da porcaria toda Então vamos puxar aqui os negocinhos de água Pra gente ver como é que vai ficar esse aqui Porque eu tô olhando demais Por causa da situação aí Tudo que aconteceu É que vocês não viram a treta, galera Eu devia ter gravado aquela treta, mano Foi muito louco Eu ativei os caras pra atirar Mano, começou a morrer todo mundo Você acha que eu achei ruim? Não, eu achei bom, velho Tava na hora dele sentir a pressão Tinha uma gangue que tinha nove nego Ela tem quatro caras, se eu não me engano, na gangue Morreu um monte de cara Sério, foi muito engraçado Tá, vamos fazer aqui os canos Pra nego parar de reclamar, né? É, eu aumentei os bagulhetes de calor, né? Então, tipo, eles estão com menos calor Até eles não estão com tanto calor na prisão Mas eu vou ter que tomar um pouco de cuidado Porque, querendo ou não, toda hora faz frio Aí eu preciso ter algumas células que ficou sem E também coloquei algumas rondas dos cães, né? Eu coloquei algumas a mais Tem alguns aqui em cima que eu não coloquei Porque eu não tenho cachorro suficiente Apesar que eu peguei muito mais cachorro Eu tô aqui com 40 destradores Olha lá, aquele negócio fica cheio Fica o gado aqui de tanto neve que tem ali pra destrar Então, tem muita coisa que eu tô fazendo Muita coisa louca, galera Tem bastante coisa que eu tô tentando resolver E não para de chegar caminhão de encomenda de coisas E o pior é que quanto mais caminhão de encomenda 20 mil pro ingresso de detentos Ué, chegou os detentos, cara Eu sei que eu vou cancelar esse aqui, galera Próxima, 40 Ó, encheram até 350 sem contar as células familiares Ah, entendi, ele vai ficar enchendo Até ter as células familiares tias, tá? Morreu mais gente, né? Ah, não, foi solto, ninguém morreu, não Não teve aquela notificação aqui do canto É porque tá tendo muita audiência, ó Aí com a audiência os caras têm chance aí de conseguir ir embora Eu acho que eu vou começar a construir a parede perito Eu queria construir ela aqui em cima, tá ligado? Só pra gente conseguir fechar toda a prisão Eu acho que isso seria bem bacana da gente fazer Mesmo que fique em cima da calçada E você fale, pô, Chip, tá muito estranho isso aí Eu vou fazer, cara, vai, vai ficar em cima não Ó, entrou mais 9 mil aí por cara que saiu A gente vai gastar aqui quanto pra fazer tudo isso aqui? Quantos mil? 35 fucking mil Vou gastar só 30 mil Vai, vamos puxar aqui Vocês vão entender o porquê que eu tô fazendo essa parede aqui A parede de perímetro, galera É uma parede que ela não pode ser atravessada Nem por fogo, nem por mineração E nada A única forma de fuga vai ser a porta da frente Então se a gente quiser sair A gente vai ter que fazer uma rebelião Ou eles vão ter que fazer uma rebelião Pra poder sair Entendeu? Então, por enquanto, eu não tô preocupado com isso Só quero entender por que eu tô recebendo tão pouco, velho Tive aqui 22 mil de guardas Nossa, só os guardas é muito caro Galera, vocês sabem quantos fucking guardas eu tenho? Eu tenho 120 guardas É muita gente Eu vou fazer o seguinte pra mim ganhar mais dinheiro Eu vou aumentar aqui pra entrar pessoas de segurança máxima Porque não tá dando conta, não Nossa, vai entrar muito nele de segurança máxima Vai aumentar demais o pagamento, né? Só que não vale a pena, não Peraí, meu parceiro Por que que não tá deixando? Por que que tá entrando tanta gente de segurança máxima? É, eu acho que vou deixar entrar essa galera de segurança máxima Eu acho, né? Vamos ver o que eu faço Pior que o Pathy é a pior hora, velho E assim, eu aumentei aí Eu coloquei alguns lugares Tipo aqui, eu coloquei também detentor de metal Eu tenho que colocar uns aqui Tenho que colocar aqui no corredor Então eu tenho que colocar em tudo que é canso, tá ligado? Uma morte já Já tá acontecendo morte, ó Mataram o cara aqui Foi um de segurança máxima São os caras Mano, esses caras são saco, galera São saco Pior é que não dá pra manter a ordem Não dá Pisão de segurança máxima é muita treta Ó, a gente chegou até o carro funebre Funebre aqui, sei lá como é que é o nome desse tema Olha o tanto de guarda que tem ali de adestrador, mano Aí eu contratei mais faxineiro Cara, eu contratei tanta gente Porque eu acho que eu tô gastando muito dinheiro com isso, velho Sério Eu tenho 45 faxineiros Eu tenho 120 guardas 40 adestradores E eu aumentei muito o fluxo das coisas Eu tô tendo bastante gasto realmente, galera Olha, eles já tão fazendo aqui um muro lá do inferno É, não vai ficar tão estranho assim, não Beleza Aqui é um muro que demora bastante pra fazer Então eu já vou deixar eles fazendo Eu vou tentar fechar isso aqui o mais rápido possível Todo esse lateral aqui pra mim abrir aqui com o portão E abrir aqui com o portão Porque eu quero fazer mais salas de coisa ali Porque tendo essas salas aí Vocês vão ver a diferença, né? De quanto dinheiro a gente ganha Porque essa sala de audiência Os caras podem sair e a gente ganha mais dinheiro Deixa eu montar aqui mais celas Porque essas celas aqui também Vou habilitar que novos prisioneiros possam entrar ali dentro E a gente ganha mais grana Eu fiz muita cela com beliche, tá vendo? Muita cela com beliche Se falar de chip troca aí eu fiz um monte de cela Aqui não, aqui é tudo normal, tá? Mas aí pra cima ali tem um monte de cela com beliche E as celas com beliche, ela forma Dá pra ter mais prisioneiros, né? Tipo, dorme dois prisioneiros em uma cela só Então acaba sendo mais barato Só que ao mesmo tempo isso irrita o prisioneiro Então esse é um problema Acho que eu vou bater uma revista, vai Vamos bater uma revistinha pra ver Eu não vou nem trancar ninguém Porque eles estão estressados Se eu começar a trancar a galera O bagulho vai ficar revoltes Porque eles estão bem na hora de comer Ó, teve briga de novo Tipo, a briga agora é diária Não é mais igual antes Que é de vez em quando tem uma briga Agora a briga é o dia inteiro A gente tem quase dois mil lugares pra procurar Mas não tem problema Porque um dos temas bacanas de fazer revista, galera É porque a gente tem que pesquisar Dentro dos vasos sanitários Os vasos sanitários são um problema bem sério Cara, agora eu tô perdendo dinheiro Eu quero saber o que tá acontecendo Sério mesmo Seis horas eu vou ganhar trinta e nove mil Trinta e dois de segurança Mano, eu vou diminuir isso aqui, velho Por que que tem um tanto caro de segurança máxima? Sei lá Recebi trinta e nove mil Eu recebi quinze mil Vai, quinze mil tá bom Aí começamos a ganhar dinheiro agora Não sei, tem hora que eu tô ganhando dinheiro Tem hora que eu tô perdendo Não sei O que que é que a gente tá investindo Tanto assim que tá gastando tanto esse dinheiro Mas não tem problema Vamos esperar aqui pra gente ver Lá, quase dois mil locais procurados Meu Deus É muito lugar, galera Pra procurar coisa Ó os caras aqui, ó Consciente Esse cara quase morreu Esse que morreu já Esse que morreu Esse que morreu Nossa, três morreram Cara, que nem constou como morto, né? Tá como ainda procurado dentro do cara Alguma coisa Esse cara tá morto Ó, esse aqui foi encontrado no celular Deixa eu ver aqui como é que tá a solitária As solitárias estão bem vazias até Quase ninguém nas solitárias Tá aí uma hora A gente vai receber mais pessoas Ó, do nada Meu dinheiro começou a subir Eu não sei com o que que é Que eu tô gastando tanto Mas eu sei que eu tô Aí faltam cinquenta minutos Pra entrar pessoas Começou a chegar agora Os prisioneiros que eu recebi, ó Há séculos, galera Caramba Tô até vendo Tá, aí aqui a gente vai precisar fazer o seguinte Um guarda aqui Um guarda aqui Vou colocar dois guardas Aí vai ficar dois guardas em cada bloco desse aqui Tá, entrou mais prisioneiros Vamos esperar os caras aqui Agora é pra vir um monte de coisa aqui Beleza É, agora a gente vai receber muito prisioneiro Agora é a hora Aí os guardas estão tudo levando eles na cela deles E deixa assim mesmo Ó, agora é um carro atrás do outro Agora vai encher Vocês tão vendo essa prisão aqui Meu irmão Vai encher isso aqui Eu tô ficando com medo, cara Porque eu sei que vai dar treta Eu sei que vai dar merda Cara, deixa eu ver até onde que eu mandei fazer o muro Até aqui, né Até aqui dá quanto? Cinco mil Seis mil Ok Aí eu vou puxar essa daqui, né Até aqui Pronto Resolvido A gente vai ter um murão Parrudão E daí toda a prisão tá defendida O pior é que existe um probleminha, né Aqui é uma porta normal Não poderia ser essa porta normal aqui Eu tô pensando em trocar isso aqui Eu acho que eu vou trancar isso aqui Eu vou fazer o seguinte, ó A gente vai abrir uma porta aqui Eu vou abrir uma porta aqui Eu vou tirar esse setor daqui E eu vou tirar Esse aqui daqui, ó Desmontar Porque esse aqui vai ser um corredor pra acesso daqui E essa porta aqui A gente vai desmontar ela E eu vou trancar isso aqui, galera Com o muro Aí não tem como sair A única forma de sair Vai ser quebrando E saindo pela Por isso aqui, ó Saindo por aqui Esse aqui vai ser uma treta Se a pessoa quiser sair da prisão Ela vai ter muito problema sério Pra poder sair Vamos deixar ele desmontar isso daí Olha lá, tá montando ali Vamos mandar desmontar aqui essa porta Beleza Agora a gente manda desmontar isso aqui E faz isso daqui Minha gatinha, como sempre Dando aquela minhada de leve De leve nada Parece que tá morrendo Esse bicho Tá, precisamos de mais celas Mais celas, mais celas Deixa eu pensar Tá Cara, tem toda hora Tem alguém sangrando Sério Toda hora tem alguém morrendo Tá, eu acho que eu vou pedir Pra trancar um pouquinho Vamos fechar aqui Não vamos deixar entrar mais ninguém Porque tem muito prisioneiro já Ele tá chegando mais ali Tá chegando um monte de carro de prisioneiro Tá, deixa eu ver se a gente consegue Fazer um treco desse aqui Parede de perímetro Bem aqui Prontinho Prontinho Aqui eles estão quase terminando Esse aqui demora bastante Pra fazer Então é bem normal Que eles vão demorar Pra terminar essa parede de perímetro Vamos deixar eles fazendo aí E agora a gente tem Toda a prisão cercada Com paredes de perímetro Eu acredito que com a prisão Desse tamanho Eu consigo chegar a 500 Não tenho certeza, tá galera Mas eu espero que sim Se não der pra chegar a 500 Feels so close, né mano Feels bad O cara tava aqui com a coisa Os caras vão trabalhar E ficam furtando as furadeiras Ih, raiva que me dá isso Tá Falta terminar Visitante Ah, eu achei que era um prisioneiro Fugindo, velho Sério mesmo Deixa eu colocar uma opção aqui também Ação Sem excesso Aqui, deixa eu ver aqui Não entra aqui também Peraí Corredor Ah Eu quero colocar uns negócios aqui Pra eles não acessarem, velho Área em comum Armazém Ah, outra coisa também Que eu fiz Eu coloquei aqui Algumas divisões a mais Aqui Coloquei uma mesa de sinuca Porque como a prisão Tá aumentando a quantidade De pessoas Mais pessoas querem inversão Então mais pessoas Querem coisa, né Aqui falta água Pra poder dar certo Que droga Dá pra essas daqui funcionar Eu preciso de mais água Então eu vou ter que montar Os canos aqui Pra eles poderem fazer As roupas dos caras Mais rápido Aí não fica tão bugado Aqui Beleza Aqui, ó Beleza Estão terminando de montar Aqui então Aí eu vou clicar Aqui daria pra mim Construir alguma coisa Viu, galera Porque aqui deu espaço Entendeu? Pra alguma coisa Poderia quebrar esse canto E criar alguma coisa Mas eu acho que Eu não vou precisar não Tá, ação Ninguém pode entrar no canil Se entrar no canil Eu não vou levar porrada Aqui são todos os lugares Locais restritos Pra não poder entrar Armazinha, arsenal Ninguém pode entrar também Se entrar é 30 Deixa eu ver um aviso aí, né Beleza Eu acho que agora As coisas melhoraram Estou recebendo quase 13 mil por dia A gente tá terminando o muro E a gente vai criar Uma fundação de concreto Aqui, ó Que a gente vai fazer As salinhas lá Que eu falei pra vocês Então vamos só mandar fazer Daí a gente vai fazer Aqui a salinha de visita Visita não, né É audiência A gente precisa ganhar dinheiro, galera Uma das formas de ganhar dinheiro É mandando o prisioneiro embora Na verdade você não manda ele embora O cara entra na audiência Se ele ganhar liberdade Ele pode estar saindo Então assim, pra gente é bem melhor Fazer mais salas de audiência Pra ganhar mais dinheiro Com ele saindo da prisão, né Conseguindo suar Seu mandato de ir embora Aqui depois, né Como aqui já tá bem pronto Já tá bem certinho Falta apenas aí Eu tô terminando algumas coisas Peraí Aqui falta só um cano É isso, né Falta trazer um cano pra cá Pra dar certo Vamos esperar Vou mandar os canos Acelerar aqui De levar esse cano aqui E deixa eu ver Aqui falta só fechar, então É, vamos mandar fechar, então Colocar as portinhas, né, galera E aqui falta só porta também Vamos lá fazer todas as portas E daí Só ser feliz agora Pronto, mais prisões completas E daí o que a gente vai fazer aqui? Óbvio, né Portões Pra o pessoal poder acessar aqui Tanto aqui Quanto aqui São duas entradas Pra poder tá entrando nesse pátio É Pode colocar em cima desse aqui Eu vou perder o muro ali Mas não tem problema, né Vai ficar certo Ok, ok, galera Hum Eu preciso fechar Essa lateral aqui, ó Pra ninguém ficar acessando isso daqui E na verdade O parque aqui Eu vou até fazer o seguinte Eu vou até criar uma cerca Porque eu vou criar outro lugar aqui Para ir tijolo Um investimento bom Agora a gente tá recebendo 20 mil por dia Eu acho que desbugou Ou sei lá o porquê Eu não tava recebendo tanto dinheiro Recebendo uma chamada Estamos recebendo relatos Que vários detentos estão passando mal Talvez seja Entre santificar os infectados Pra bater a epidemia Como é que eu vou fazer pra Como é que eu faço pra verificar Quem tá passando mal Conições Revistar Segurança mínima Experiência Classificação Conições Como é que eu vou saber Do que que ele tá passando mal, sabe Deixa eu ver como é que tá A questão da comida, galera Talvez eu vou investir um pouco mais na comida Porque esses malucos tão reclamando bastante De muita coisa Vender ações Eu posso vender até minha prisão, galera Minha prisão vale 920 mil, galera É muito caro nessa prisão Sem tempo no regime Na verdade o regime tem tempo, né O problema é que Cadê a opção, velho? Tem uma opçãozinha que fica aqui embaixo Política aqui, média Quantidade de alimentos Alto Variedade Eu vou colocar alto Porque daí, né A gente vai diminuir um pouco o que a gente ganha Mas, enfim Vocês vão entender aí Aqui, como são várias coisas Eu nem vou Vou precisar criar uma porta, né É porque aqui virou uma fundação completa Vou colocar várias portas Vai virar tipo Vai aparecer uma prisão Esse aqui Mas não é uma prisão É um negócio pra audiência Bom, então agora é só fazer as portinhas E pronto Aí Então a gente vai fazer o seguinte agora Puxa a parede Aí o banco já cancela automático Aqui eu vou ter que fazer parede também Porque ali O muro dali não faz parte Deixa eu esquecer desse detalhe E daí a gente só coloca a cadeira E sala de audiência completa Setores Audiência Aí Muito mais sala de audiência Agora vai ficar bom Visita Mesa de visitação Beleza, galera A gente tem um pavilhão De audiências Excelente Muito bom Aqui os caras já estão limpando Tá tudo certo agora Perfeito Tá fechado Aqui a gente vai colocar Um muro desse aqui Uma parede normal Parede de concreto Porque depois a gente vai criar Essa fundação aqui Vou fazer três blocos Num arroz Só Vai ser 15 mil Pra gente fazer isso aqui Então vamos esperar a hora Que entrar os 15 mil A gente já comece a iniciar Os outros blocos E no mais é isso Aqui eu também tenho que fazer Concreto Fazer tudo isso aqui De fundação Pra ficar tudo certinho E aqui também tem um bloco Que tem um bloco de celas Que eu não comecei a construir Então a gente precisa construir Então vamos lá Esse aqui eu vou copiar os outros Eu sempre faço tudo igual Galera Porque não tem necessidade De eu fazer diferente Beleza Esse aqui é tipo Um L pra cima E o outro é um L pra baixo Do outro lado Aqui é um T E aí aqui é tudo L pra baixo Isso aqui não faz parte Caramba Eu tô colocando errado isso aqui É dois Aí Beleza Agora espera eles construírem A gente já copia E daí a gente tem Mais um bloco de celas Já tem espaço pra 440 Vai dar de boa Vai dar de boa Só que esses daqui Eu não vou fazer mais dormitório Porque dormitório Estressa muito Toda hora Tá vendo? Toda hora tem sangue Toda hora tem sangue Toda hora tem alguém Que levou um cacete Então tem que tomar cuidado Então tem que tomar cuidado aí Conseguir aguentar bastante energia Provavelmente ele vai conseguir Alimentar esses três Vamos ver como ele tá ficando Olha a graminha aqui Coisa linda galera Muito bom Vou criar aqui já Como pátio Eu não consigo Eu tenho que colocar só o p É pátio Aqui pátio Aqui o acento Que é lugar Tá Aí o que a gente vai fazer? Ação Esse pátio Aqui Vai ser um pátio Apenas para segurança máxima Ou pequena Aqui lá poderia ser Para segurança máxima Ah não Aqui já é a área Da segurança máxima mesmo Vai ficar apenas Para segurança máxima Assim que eles fecharem aqui A gente coloca Compartilhado esse aqui Eu acho que já fica normal O padrão né Compartilhado Só esperar eles fecharem aí Estão terminando ali Faltou um pouquinho só Vai Fecha meu parceiro Aí Fechou Então Aí eu tenho que ver Qual é o horário do pátio Para estar enviando pessoas Ali para ficarem O pátio é Oito e nove da noite Oito, nove, dez, onze E Dez horas da manhã Então deixa eu ver aqui Dez horas da manhã Vai ter aqui Oito, nove, dez Da noite Dez e onze Tá Oito, nove, dez Dois Dez e onze Dois Dez horas da manhã Onze horas e meio dia Vai ter que guardar Porque eu não precisava Desse guardar aqui Nesse horário Só que dez e onze Ah não Pera aí Aqui é só o Aqui é o pátio apenas De segurança média Minim Então é oito e nove Da noite Dez horas da manhã Eu não vou deixar Porque dez horas da manhã Eu acho que é bem difícil Dar treta Apesar que dá sim Então eu acho que Oito e nove da noite Que é o horário principal Que é a noite Vai ter treta aqui Tanto é que eu vou colocar Uma ronda de guardas Aqui Uma ronda de guardas Às oito E nove da noite Seis Sete da manhã Vai estar aqui também Esse é o ruim Cara Porque você tem que fazer Muito horário Se parar Deixa assim por enquanto Depois eu mudo qualquer coisa E olha os caras aqui Tudo inconsciente galera Vai tudo morrer Essas porcaria aí Fica brigando Tá Agora eu preciso de cela em família Tá A cela em família Ela é do tamanho Deixa eu ver aqui o tamanho Você tem que estar copiando Porque eu prefiro assim Seis por sete Beleza Então a gente pode começar A fazer cela de família Aqui o cara É assim Seis por sete Sete Não na verdade é menor Essa aqui que é maior É seis por seis É menor É menor Sabia Seis por seis É desse tamanho aqui Quantas células em família Dá pra fazer aqui Dá pra fazer umas quatro Dá pra fazer até mais uma Beleza A gente dá um espaço de dois Prontinho A gente vai fazer mais Celas em família Será que eu consigo fazer Um outro pavilhão De Outra é dezesseis por vinte e cinco É Seria desse tamanho assim Aí ia sobrar alguma coisa ali Será que eu consigo fazer Um seis por seis Aqui também Olha Dá pra mim fazer assim galera Celas em família Até aqui Entendeu E Deixa eu ver Aí Aí fica Celas em família Aqui tem um bloco É Daria pra fazer legal Aqui hein cara Eu acho que assim Fica legal Vai dar tipo Duas células em família ali Vai ter um bloco normal aqui Outra célula em família aqui Porque Cela em família galera As famílias elas entram Mas são poucas Aqui já tá O pátio já tá funcionando Né Esse pátio O problema é que Eles vão coletar muito item Contrabandeado Ó Os caras tá vindo tudo pegar aqui Eu vou ter que bater uma revista Certeza que eu vou ter que bater revista E Ah óbvio né O que que falta aqui Esse aqui eu vou manter aberto Eles vão vir pra cá toda hora Pegar coisa ilícita Por enquanto né É Deixa eu ver aqui É Detector de metal Tem que fazer um aqui Aqui eles até passam Ali já teve treta Mas galera O que que eu vou fazer Eu vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De bizarquitetos Se você gostou Não esqueça De deixar o seu like Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Pra ficar atento As novidades E eu acho que vou construir Um outro gerador De energia aqui Eu sei que vai ficar estranho Falar que eu vou fazer outra aqui Ou dentro do arsenal Fazer um dentro do arsenal Já que tem espaço Não tem mais lugar pra colocar Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo Se gostou Deixe seu like Não é inscrito no canal Se inscreva Dicas e sugestões Deixe um comentário por favor No próximo vídeo Eu volto com isso aqui completo E volto com isso aqui completo Também Provavelmente Não sei Valeu Falou Até o próximo vídeo Dessa série Eu fui Tchau 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 Tchau